Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos, muito bom dia. Quarta-feira, 27 de julho, está no ar o TVC agora, ao vivo, na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. Eu sempre gosto de mandar aquele abraço para os professores que estão aí conduzindo o seu veículo, dirigindo o caminhão ou até mesmo ali sintonizado no radinho ali pela Cultura. Um grande abraço para você e obrigado pela audiência. Claro que não, eu vou esquecer de vocês, meus amigos internautas. Rede social, facebook.com, cultura TVC, facebook.com, barra JP News, MS. Vamos para mais um programa, lembrando que a sua participação é essencial. Então, participe. Nosso WhatsApp, 67992344539. Boa, diretor. Destaques de hoje, tempo seco e estiagem severa. Além de sabermos da previsão do tempo, vamos saber também dos cuidados com a pele. Vamos conhecer uma área, um local aqui em Três Lagoas, que foi inaugurado ontem para a prática de esportes na areia. Beat tênis, vôlei de praia e também beat soccer, né? Muito bacana mesmo. E, claro, a área de investimentos na iluminação pública de Três Lagoas. Mari Verdam, hoje é 27 de julho. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, audiência. Está começando mais um TVC agora nesta quarta-feira, 27 de julho. E hoje é dia do motociclista. Um abraço para todos vocês motociclistas aqui de Três Lagoas e região. E hoje tem mais um pré-sorteio do Pix Verde Amarelo, viu? Participe. TVC agora está no ar e além de entretenimento, também temos a sua participação e você vai saber também. Prefeitura de Três Lagoas vai ampliar lâmpadas de LED em ruas e avenidas da cidade. Olá, Israel. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um furto que aconteceu em uma residência aqui em Três Lagoas. É já, já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Muito bom dia e obrigado pela sua audiência. Quartas, já estamos nas quartas de final. É? Sim, quarta-feira já é o preparativo já para o final de semana. Você já está pensando? Já, não estou precisando. Não é pensando. Estou precisando. É necessitando de um final de semana assim na pasta, entendeu? Não te julgo. Até porque eu quero que chegue o final de semana, até porque também está chegando as minhas férias. Então, estou ansiosa. Me explica. Como que já está de férias? Começou ontem? Daqui a pouco, não. Mês que vem. Mês que vem. Mês que vem. Gente, já tem quase um ano que eu não tiro férias. Vamos começar o programa no ambiente familiar, sem discussão e sem DR, por favor, né? Por favor. Deixe as discussões e a DR no decorrer do programa. Muito obrigado por você que abriu a sua casa, pegou o controle remoto, sintonizou o sinal digital da TVC, canal 13.1. Muito obrigado por você que ligou o radinho aí, está sintonizado na Cultura FM. E muito obrigado por você que está no Facebook acompanhando o TVC Agora. Hoje tem? Temos. Hoje temos pré-sorteio. Na verdade, de segunda a quinta-feira, a gente tem pré-sorteio aqui no TVC Agora, né? Exatamente. Então, para participar, gente, ainda dá tempo de você concorrer aí a 500 reais na sexta-feira. Manda sua mensagem, sua nota de áudio, sua selfie assistindo a gente aqui. Você que é motociclista, por favor, mande sua foto também para nós no 992-34-4539. Ó, e você motociclista, cuidado, tá bom? Hoje é seu dia, por favor, cruzamento, pare antes de cruzar, sinal vermelho não é para o senhor avançar. Não ultrapasse pela direita. E muito menos transite em velocidade acima do permitido. Isso mesmo, Israel, bem lembrado. Vamos? Vamos. Quarta-feira, play. Isso aí. Os furtos voltaram a acontecer aqui em Três Lagoas. Dessa vez, uma residência foi invadida por ladrões e até bebidas alcoólicas foram furtadas. Os destaques dessa reportagem com ele, o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Mais uma vez, bandidos agindo aqui em Três Lagoas. Dessa vez, eles furtaram uma residência na noite de ontem. O que aconteceu? A vítima procurou a delegacia de polícia aqui de Três Lagoas informando que ela se ausentou da residência por alguns instantes e, quando retornou, ela encontrou a concertina do muro danificada, também uma porta, um vidro de blindex ali quebrado. Os bandidos conseguiram quebrar esse vídeo, entraram dentro da residência e acabaram furtando ali um televisor, um notebook, furtaram também um copo e também bebidas alcoólicas. Agora, a polícia tenta identificar para saber quem teria sido esse indivíduo que adentrou nessa casa e que furtou esses objetos. O que chama a atenção, Israel, e a todos que estão acompanhando o TVC agora, é de que, do lado de fora desse muro, há um terreno baldio, o que poderia ter facilitado a ação desses indivíduos, esses larápios que estão agindo aqui na cidade de Três Lagoas. Mas a polícia, já de posse das informações que a vítima repassou, com certeza vai conseguir encontrar esses indivíduos e vai conseguir prendê-los. Israel, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pela informação. Agora, se eu entendi bem o que o Rodrigo falou, os marginais não respeitaram nem a concertina? Cortaram? Rapaz do céu, o que é? Ninja? Veja, só de você pensar, tocar naquela hora, já corta o dedo, aí os caras conseguiram invadir, levando todos os objetos da casa, inclusive bebidas alcoólicas. Brincadeira esses marginais aqui em Três Lagoas, hein? Por isso que eu sempre falo, Três Lagoas só é cidade do interior ali no papel, porque quem mora aqui sabe que essa cidade, ó, já deixou de ser aquela cidade pacata e tranquila há muito tempo. Ainda bem que aqueles meninos ali, ó, da viatura preta, sempre estão trabalhando junto com o pessoal da polícia militar, estão trabalhando, atuando e com certeza vai recuperar aí e colocar esses marginais atrás das grades, certo? Você que mora de aluguel, eu tenho um recado pra você, é ruim morar de aluguel, né? Porque você acaba se apegando ao local, você se apega à residência, paga e no fim do mês você vê o seu dinheiro, não valeu de nada. Por isso, as vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Olha só, e ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Então saia do aluguel e realize o seu sonho. Casas, gente, com dois dormitórios, portaria, 24 horas, piscina, quiosque pra aqueles churras, academia, quadra poliesportiva e o melhor, três minutos do shopping, ideal pra você viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Olha o WhatsApp aí, 99-911-3232. 99-911-3232. Realização Indiempreendimentos. Bom, né? Gostou do recado, certo? A administração pública de Três Lagoas terá novos endereços. De acordo com a Prefeitura da cidade, o motivo é que atual prédio onde ela fica localizada será entregue no final do ano. E por esse motivo, o órgão decidiu antecipar essa mudança. Confira esses e outros detalhes na reportagem do Flávio Veras. Algumas secretarias e o gabinete do prefeito de Três Lagoas estão passando por nova estruturação e passarão a atender a população em novo endereço de forma temporária. Essas autarquias vão mudar do prédio atual, que fica localizado na Olinto Massini, para o antigo prédio do Detran, que foi cedido para a administração pública municipal pelo governo de Mato Grosso do Sul. Já outros órgãos serão realocados em outros prédios, que já pertencem à Prefeitura. De acordo com o secretário municipal de administração Gilmar Taboni, o executivo municipal já vinha trabalhando com a ideia de fazer essa mudança. Porém, devido a algumas reclamações dos funcionários públicos, resolveram antecipar esse processo. Já vimos trabalhando há algum tempo com a necessidade de sair daquele prédio. Já é público, a gente observa pela imagem, pela aparência do prédio, que o prédio não apresenta condições boas. Então, ele tem certas infiltrações e a imagem está muito feia. Então, com isso, a gente já vinha trabalhando, procurando os locais. Além do que, a situação também da adequação das pessoas trabalhando lá dentro, já não estavam atendendo. Então, a gente já estava pensando em sair. Aproveitou que algumas pessoas ficaram assustadas, comentaram até, Ah, o prédio vai cair e que isso não existe. O prédio não tem problema de estrutura. Como eu disse, ele tem algumas infiltrações, apresenta uma aparência muito feia, mas isso não existe. Então, com isso, o prefeito já falou, já que nós temos que fazer uma mudança, vamos aproveitar e fazer agora. A nova estrutura ficará da seguinte forma. O gabinete do prefeito, as secretarias municipais de administração e finanças passarão a atender no antigo prédio do Detran, que foi reformado. Ele fica localizado na rua Joaquim Tiago da Silva, 288, no Jardim Morumbi. Já a secretaria de governo será realocada na cidade Mirim. A nova sede será na rua Oscar Guimarães, 3618, no bairro Jardim Morumbi, próximo ao antigo prédio do Detran. A Secretaria Municipal de Saúde passará a atender na rua João Silva, 939, no bairro da Lapa. O jurídico mudará para o prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro, na circular da Lagoa Maior. Em relação ao desejo de Três Lagos de ter um centro administrativo próprio, o secretário afirmou que existe o projeto. Porém, o local ainda não foi definido. Realmente, Três Lagos tem crescido bastante. A gente entende que essa necessidade se torna aparente. Nós sabemos que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas o Guerreiro já trabalha no projeto disso. Apesar de não termos o local definido, nós já temos, sim, um projeto, uma ideia do que vamos fazer. A gente quer construir, a ideia do prefeito é que se faça um centro administrativo para atender toda a demanda da população de Três Lagos. Está certo, está esclarecido. Agora, tenho um recado para você. Ah, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ribamar. A Sara também está já mandando um alô, dizendo, inclusive, no Facebook, que a sorte passou longe dela. Negativo, Sara. Tem que chamar para pé. Chama que ela vem. Continua participando, Sara. Chama que ela vem. Agora tem que participar. Mas a Sara... A Sara... A Sara Cristina. Eu sei, ela fala isso, mas ela já ganhou vários prêmios aqui na nossa programação. E vai ganhar também no Pix. E vai ganhar no Pix também. Tem que acreditar, Sara. Isso, tem que acreditar. Vamos lá, então, dona Mari. Você viu que eu já estou pronta? Sim. Ô, diretor. As quartas-feiras. Vamos aqui na câmera três, por favor. Só para nós mostrarmos o look hoje da nossa lindíssima Mari Verdã. Ó. As quartas-feiras usamos rosa, entendeu? Todas as paletas. Isso é... Claro, escuro. É um... Como chama aqueles... É... Não é meme, não. Também. Não, não é meme, não. Tem um outro lance na internet que eles combinam de... Trend. É um trend de quarta-feira? Ainda bem que é só para você. Então, nas quartas-feiras eu vou vestir cinza. E preto. Mas ontem você estava de rosa. Não, ontem eu não estava de rosa. Eu estava de vermelho. Não, era rosa. Mulher gosta de mudar as cores, né? Você usa camisa vermelha, claro, é rosa. Você usa camisa laranjada, a mulher vem salmão. Nude. É rosa. Nude é bege. Rosa, não é não. Mulherada é mulherada que está em casa. Vamos lá, Mari. Enquanto a gente se posiciona, eu gostaria que você falasse mais uma vez dessa promoção Pix Verde Amarelo. Com certeza. Inclusive, você aí de casa já anotou a nossa palavra-chave? É 7 Farma. 7 Farma é a nossa palavra-chave. Então, ó, manda sua mensagem pra esse WhatsApp aqui, ó, 992-34-4539. Você vai receber um link. É só preencher, colocar a palavra-chave, 7 Farma, cruzar os dedos. Aí sim. Estamos tendo pré-sorteios aí durante a semana, mas na sexta-feira pode ser você, o grande ganhador. Então prepare aí, meu amigo. Saque o seu celular aí, coloque no modo frontal. Eu falo modo frontal e o povo vai lá e tira a câmera normal, né? Saque o seu celular, põe aí na câmera aí e faça aquela foto aí dos bonitos aqui. No 3, no 2... Você vai virar pra cá? Eu vou virar pra cá. Sim. No 2, no 1, valendo! Participa. Mas agora, falando sério, meu, gente. Poxa vida, manda o nome aí, o bairro que você tá nos acompanhando. Ó, eu tô no carro, tô no Uber, eu tô... sei lá. Mas fala pra gente onde é que você tá participando. E o melhor de tudo, eu gostaria muito de pedir pra vocês que vocês respondessem, né, preenchendo o cadastro. Porque eu e a Mária aqui, vocês mandam mensagem e a gente rapidão já responde vocês aí com esse cadastro pra vocês ganharem aí 500 reais, meu amigo. Pensa, 500 reais. 500 reais, gente. Eu queria. 29? Sexta é 29, né? Eu queria. 29 de julho. 29, pode ser 30, pode ser 40 de julho, mas eu queria 500 reais numa sexta-feira, meu amigo. Se você não quer, participe e divide aqui comigo, Israel. Boa! No próximo bloco, a gente vai de informação aí das investigações, né? Com o ex-prefeito de Campo Grande, do suposto assédio sexual. Então, não sai daí, não. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento a hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora, pela Rua Paranaíba, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decora e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. Um metro e oitenta, ele de mil setecentos e noventa, ele tá por apenas oitocentos e noventa reais, Tati. Isso em dez vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também! O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de duzentos e sessenta e nove e noventa. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de oitenta e dois e noventa. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, imagens externas da rua Paranaíba. Neste momento, os termômetros marcando 29 graus. Aí é o centro, né? No momento que foi feito hoje, logo pela manhã, as lojas ainda fechadas, mas é o centro de Três Lagoas. Está aí o Monumento do Relógio, essa importante via pública da nossa cidade. E por falar em 29 graus, já sabe, né? Chegou a hora de nós sabermos como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol o dia todo e sem nuvens. Além disso, a noite será de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. E nós, aqui da costa leste de Mato Grosso do Sul, nós estamos vivendo uma estiagem severa. Ontem à tarde, a umidade relativa do ar chegou a uns níveis mais críticos de 18%. Então, alerta para a família, para todo mundo, na verdade, ingerir bastante água e evitar a exposição ao sol nos períodos de 13 horas até as 15 horas. Então, cuidado. Novamente, estiagem severa. Se eu vir, ontem à tarde também chegou às 18% e por lá já não chove há mais de 38 dias. Realmente, está difícil esse inverno aí. Há uma previsão de uma frente fria que avança para Mato Grosso do Sul, mas, infelizmente, ela não chega até Três Lagos de acordo com os mapas meteorológicos. Estamos acompanhando e vamos torcer que, de repente, pelo menos melhore a qualidade do ar para a gente respirar. Está certo? Porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, esta emissora que compõe o grupo RCN. Falar com ela, a jornalista Glória Maria. Bom dia, Glória. Infelizmente, hoje o destaque aí não é muito bom, não, hein? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Exatamente, Israel. Com o aumento exponencial de casos da baríola do macaco no Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um alerta sobre o risco de transmissão da doença nesta semana. Conforme o Ministério da Saúde, mais de 800 casos foram confirmados no país. Mato Grosso do Sul contabiliza 11 casos suspeitos notificados, tendo 7 em investigação, 3 descartados e 1 caso confirmado. Segundo Júlio Croda, médico infectologista e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, em Mato Grosso do Sul ainda não há um centro de emergência para o tratamento da doença, que é transmitida na maior parte das vezes durante a relação sexual, especialmente na homoafetiva. O médico ainda esclarece que usar o nome baríola dos macacos não é correto, porque em 1958 o vírus foi isolado em um primata que foi transportado para a Europa, com o objetivo de realizar pesquisas, mas ao longo dos anos foi associado à doença de forma equivocada. Então assim, os macacos também são vítimas, assim como nós. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, a SES, informou que o plano de contingência da Monkey Box está em fase de elaboração do Estado e a sala de situação do Ministério da Saúde emitiu orientações técnicas para nomear a orientação do plano de contingência aqui no Estado de Israel. Certo, Glória. Obrigado pela sua participação e uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada. Bom, e a gente segue ainda com as notícias direto da capital, porque a Polícia Civil afirma que as denúncias de crimes sexuais supostamente cometidos pelo ex-prefeito da capital, Marquinhos Tradi, são verdadeiras. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na tarde de terça-feira, que quem acompanhou e traz todos os detalhes aí é o repórter Jefferson Assoff. Na coletiva de imprensa estavam presentes a delegada de junta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Maíra Pacheco Machado, que investiga as denúncias contra Marquinhos Tradi, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, e o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Edilson dos Santos. Durante a coletiva, a delegada responsável pelo inquérito rebateu as informações de que as denúncias envolvem fake news. Segundo Maíra Pacheco, as investigações até agora revelam que as acusações são verdadeiras. Temos casos recentes e temos casos um pouco mais distantes. Mas eu aqui mencionar que muitas das vítimas somente se sentiram seguras agora, porque neste momento não se sentem tão ameaçadas quanto no passado bem próximo. A delegada afirma ainda que as acusações não envolvem apenas o ex-prefeito. Existem outros suspeitos no caso, na investigação. E com relação à oitiva de um suspeito, em toda a dinâmica processual penal, ela é sempre deixada por último. Até porque a defesa precisa trabalhar, né? Até porque a defesa precisa ter todo esse material, se for o caso, para acompanhar ali o suspeito. Mas na dinâmica do processo penal, o suspeito é deixado por último. As autoridades também informaram que, apesar do inquérito seguir em segredo de justiça, já prestaram depoimento vítimas e testemunhas. O delegado-geral Roberto Gurgel Filho enfatizou que questões políticas não interferem na investigação. Quem faz política lá fora, aqui dentro da polícia civil nós fazemos polícia, ok? Então, assim, o mesmo tratamento desse caso, que tem repercussão e razão de tudo o que envolve, é também o mesmo caso de tratamento que se dá para qualquer pessoa. O que se fala e o que se propaga lá fora, isso é responsabilidade de quem fala e quem propaga. O que nós fazemos aqui dentro é uma atividade de polícia, certo? E isso vem muito de encontro com o que a doutora Maíra está falando. Primeiro, desculpa o termo, primeiro era fake news. Agora isso aqui já não é mais fake news. Depois era política, depois era constituição, já não é mais constituição. Depois é política, nós estamos tratando de uma maneira técnica. Depois, então, peraí, atividade da polícia civil é uma atividade de polícia judiciária. O que cada um fala, seja pelo partido A, B ou C, não tem absolutamente nenhuma interferência aqui dentro. Assédio, estupro, favorecimento à prostituição. Esses são alguns dos crimes que fazem parte do inquérito, de acordo com a delegada. E a assessoria do ex-prefeito também convocou a imprensa para esclarecer os fatos. Mas Marquinhos não compareceu na coletiva, realizada no escritório das advogadas contratadas para a defesa dele. Elas negaram as acusações. Das quatro mulheres que foram ouvidas, na verdade, somente duas imputam o crime a ele. Uma diz categoricamente que sequer o conhece e a outra deixa claro que manteve relação com ele sexual, mas foi de forma consentida. Após a coletiva, as advogadas explicam quais serão os próximos passos da defesa do ex-prefeito no inquérito. Na medida em que essas provas forem chegando, nós vamos juntando ao inquérito. E paralelamente a isso, nós vamos pedir a instauração de outros três inquéritos policiais para apurar. O crime de denunciação caluniosa, o crime de quebra de segredo de justiça e o crime de abuso de autoridade. Ou seja, nós não só vamos promover a defesa do Marquinhos no inquérito policial, mas também nós vamos requerer uma série de medidas visando o contra-ataque, a apuração da responsabilidade criminal de todas essas pessoas que têm agido de forma ilícita em relação ao candidato. Nós ainda vamos acompanhar, nós iremos acompanhar todo esse processo investigatório para apurar esse suposto crime sexual cometido pelo ex-prefeito e também pré-candidato ao governo. E atenção que eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tem alerta de oferta na Casa das Cores, isso mesmo, são ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre porque é só no mês de julho, já está acabando, né, Mário, mês de julho. Então, presta atenção que o alerta de oferta na Casa das Cores vai começar. Tinta latex velo mais lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso velo piso, a lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. E o esmalte sintético velo cor galão de 3,600 litros, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato a caixa com 20 quilos, tem várias cores, viu gente? A pronta entrega, melhor de tudo isso, a partir de R$ 79,90. Vá até a Casa das Cores e aproveite agora o alerta de ofertas, não perca. Casa das Cores, casa com você. Que coisa boa. Olha só, em reunião pública, estudo de enquadramento do córrego Fazendinha, detalhado para a sociedade de Paranaíba. O estudo de enquadramento e estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido o segmento do corpo de água. Essas informações de Paranaíba, com ele, Alex Santos. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma reunião pública para apresentar o estudo de enquadramento do córrego Fazendinha, elaborado pela empresa Demeter Engenharia e conta com a participação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santana e Aporé e o acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, e também da empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a SaneSul. O estudo de enquadramento é o estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água. O desenvolvimento dos estudos envolve diversas etapas, sendo elas diagnóstico, prognóstico e proposições, atendendo o conteúdo mínimo que a proposta de enquadramento deve ter, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Todas as etapas do projeto serão apresentadas e validadas junto à população de Paranaíba. E conforme esse estudo, a participação da sociedade é importante em todo o processo para contribuir com a construção do levantamento, o qual também servirá de base para a gestão das águas da Microbacia Hidrográfica do Córrego Fazendinha e, portanto, também terá um papel significativo e impacto positivo na vida dos cidadãos de Paranaíba. Obrigado, Alex, trazendo a informação direto de Paranaíba. Você viu que o TVC agora vai até Campo Grande, Paranaíba, ou seja, você bem informado. E por falar em você bem informado, a Prefeitura vai investir mais em lâmpadas LED, em ruas e avenidas da cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura, houve um avanço no serviço desde que o município assumiu a responsabilidade pela iluminação pública. Desde que o serviço de iluminação pública passou a ser de responsabilidade do município, a Prefeitura passou a investir mais na instalação de lâmpadas de LED. O secretário de Infraestrutura, Asmar Dias, destaca como está o trabalho da iluminação pública na cidade. A gente ainda continua naquele projeto ainda, que nós temos uma empresa hoje contratada, que ela só está conseguindo, dentro do escopo do projeto deles, que foi criado no contrato, somente a manutenção, que é a troca das lâmpadas, que consta no contrato. A Prefeitura de Três Lagos tem feito a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, que iluminam mais e são mais econômicas. Acredito que agora, no mês de agosto, a gente vai estar licitando, até porque também o prefeito já conseguiu um recurso aí também, para a gente estar fazendo a troca de lâmpadas de gás de vapor de sódio por LED, e os pontos vazios. O que seria esses pontos vazios? Hoje, nós temos vários bairros na cidade de Três Lagos que, com o crescimento, a Electro não conseguiu, até porque também isso foi passado para o município, ela não conseguiu fazer a implantação desses posteamentos. Nesse novo projeto que a gente está desenvolvendo, a gente vai poder criar esses pontos vazios. Como seria? A Ana, consumidora, chega aqui, construiu uma casa num bairro tal, e na frente da minha casa não tem poste, lá é escuro. Dentro desse projeto, a gente vai estar contemplando toda a cidade. Então, a gente pode ir lá, faz o posteamento, pede a ligação da Electro, a Electro vai lá e liga um poste na frente da sua casa. Um exemplo, não seria para atender todas as casas, mas, em si, só para que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, elas possam entender como que vai ficar. Então, eu acredito, ano que para o ano que vem, cara, a gente vai estar bem, com a Três Lagoas bem iluminada, digamos assim. Até porque a ideia do prefeito é trocar todas as lâmpadas antigas, né, que é a de vapor de sódio por LED. Anteriormente, esse serviço era administrado pela empresa Electro, que ainda continua responsável pela rede de alta e baixa tensão do município. Além disso, criou um call center para atender as demandas sobre iluminação pública. No entanto, de acordo com o secretário, os moradores não têm feito as solicitações por meio deste serviço. Hoje, nós temos mais reclamações do que solicitações, né? Tanto é que eu estou com os números aqui, de janeiro até julho aqui, como você mesmo está podendo ver, nós temos 89% das demandas do que foi solicitado foi através da ronda da própria empresa, que ela tem uma equipe que sai andando na cidade e, de acordo com as necessidades, eles vão fazendo as manutenções. E 11% foi feito através do call center. Então, resumindo, as pessoas preferem ir no Facebook, por WhatsApp, por aqui na nossa ouvidoria fazer solicitações, mas não procuram o call center. Da ronda foram trocadas 9.840 lâmpadas. Pelo call center, 11.161, totalizando 11.001 troca esse ano. Para quem precisa entrar em contato no call center, o secretário informa o telefone. Esse telefone, ele é exclusivo da empresa, tá? E ele é tanto o telefone quanto o WhatsApp. As pessoas que puderem marcar, que é o 21040271. Repito, 21040271. É tanto o telefone como o WhatsApp também. De repente, a pessoa não quer ligar, mas ela pode mandar uma mensagem. Na avaliação do secretário de infraestrutura, desde que o serviço de iluminação pública passou a ser de responsabilidade do município, houve melhora no serviço. Em retorno, eu acho que nós temos aí um ponto positivo, né? Porque antes a ELEC demorava até 30 dias para fazer a reposição dessas lâmpadas. Hoje, pelo call center, não. O call center, ele recebeu a demanda, ele já vai no inloco, verifica a necessidade e faz a substituição. Às vezes, por ser vários e vários pontos, às vezes não é com a rapidez que o morador quer. Mas a gente está conseguindo. Tá certo, bem explicado. No próximo bloco, vamos saber aí desse tempo de crise. Tem emprego, mas falta mão de obra qualificada. Então, não sai daí, não. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha a Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57, a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco, R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm, R$ 366 por 1,10, R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco, R$ 169,90. Bacinha em Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha a Mesto Dimo. Só até sábado. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890,00, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também! Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais! A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC desta quarta-feira, já fomos falar de emprego e oportunidades. Emprego tem. Agora, mão de obra qualificada, essa está escassa. Confira. Nos cinco primeiros meses deste ano, Três Lagoas apresentou o saldo positivo de 2.349 novos empregos formais com carteira assinada. O município ficou atrás apenas da capital, Campo Grande. A oferta de vagas em Três Lagoas é reflexo do complexo de celulose, que direta e indiretamente proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a casa do trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio dependendo da área. Por um lado, existem reclamações da falta de mão de obra qualificada para a ocupação dessas vagas. Por outro, trabalhadores alegam que não é tão simples conseguir o emprego e que as empresas não dão oportunidades para quem não tem experiência, mesmo tendo graduação na área. O diretor da casa do trabalhador de Três Lagoas, Jean Carlos, confirma que sobram vagas de emprego na cidade e que a falta de qualificação profissional é um dos problemas enfrentados no município. Por isso, iniciou um trabalho na tentativa de convencer as empresas a dar oportunidade aos trabalhadores, mesmo sem a qualificação exigida. Estamos conversando com essas empresas, estamos juntamente com o Estado, o Governo de Estado e o Municipal, para fortificar mais ainda essa parceria para ter um bom resultado. Isso é importante. E hoje, o que a gente mais percebe é isso aí, o camarada quer trabalhar, mas chega na hora, batendo lá na porta da empresa, a empresa exige demais, mas não dá essa oportunidade. Então, a gente está fazendo essas visitas, conversando para que isso possa, com certeza, melhorar, principalmente para o trabalhador. Eles querem trabalhar. Sobra vagas? Sim. Hoje, Três Lagoas, a nível nacional, Brasil, hoje, Três Lagoas, graças a Deus, todos os dias tem oportunidade. Você pode observar aí, às vezes, 30, 40 vagas para carreteiro e, de repente, a pessoa não está preparada. Então, uma empresa aí, a gente não vai citar o nome, mas certas empresas grandes aí, pode chegar e falar, olha, vamos fazer essa parceria, vamos preparar esse pessoal para o mercado de trabalho. Isso vai ser bom para a região, vai ser bom para todo mundo, né? E diferente de muitos municípios no Estado, em Três Lagoas existe toda uma estrutura para qualificação profissional. Três Lagoas conta com a unidade do Senai. Aqui no Senai de Três Lagoas, vários profissionais já foram qualificados e, atualmente, estão atuando no mercado de trabalho, como, por exemplo, nas grandes indústrias de celulose. Nós temos todos os cursos aí que atendem toda a demanda industrial, não só de Três Lagoas, mas toda a região. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose papel, mas nós atendemos toda a gama de curso na área de manutenção, na área de operação. Então, a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente aí para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. O diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, destaca que, para quem tem um curso técnico, as oportunidades de trabalho são mais fáceis. Com certeza, né? Como eu disse, um percentual bastante grande dos nossos alunos. Eles já entram no mercado de trabalho assim que saem. E alguns processos seletivos de estágio, o aluno, no primeiro trimestre de curso, já tem vários alunos aqui entrando em grandes empresas para estagiar. Então, ele começando a estudar, já começam a surgir oportunidades para ele. Então, é muito importante essa conscientização, não só do jovem, mas também do adulto. As pessoas que estão desempregadas, estão buscando troca de trabalho, buscar outras oportunidades. Sem qualificação, sem preparar, sem você estar qualificado, é bem mais difícil você conseguir. E as empresas, hoje, realmente, elas estão selecionando, levando muito em consideração o conhecimento nas áreas, como é que essa pessoa está preparada para assumir uma atividade na indústria. A professora e doutora em Geografia da UFMS, Ed Maranha, ressalta a importância do estudo e da qualificação para romper esse ciclo de pobreza em algumas famílias. Então, o mercado de trabalho, ele está exigindo e nós temos essa mão de obra não qualificada e vai reproduzindo cada vez mais, né? Gente, eu não gosto muito de lembrar a teoria de Maltos, era muito isso. Dizia que dois pobres vão gerar quatro pobres, vão gerar oito pobres, né? A questão não é nem oito pobres, é que os pais sem escolaridade não vê também, e os filhos não vislumbram a vontade, o interesse de ter uma escolaridade melhor, para que pensar no futuro melhor. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas muito próximas aí que não dão importância. Não, não, vai trabalhar, oferecer um trabalho para ele, aquele de imediato. Mas, a longo do tempo, esse mercado de trabalho já vai chegando outras pessoas mais qualificadas e vão deixando esses para trás. Então, você vê hoje pessoas que têm curso superior, que estão trabalhando e fazendo alguns serviços que não precisaria de curso, não existe curso superior. Então, a oferta de mão de obra tem sido grande, mas qualificada, melhor qualificada, diria assim, né? E as não qualificadas decorrem dessa baixa escolaridade, é uma pena. Então, assim, eu sempre faço um apelo muito grande para a secretária de Educação, da Cultura, para professores, para fazer campanha junto às famílias, para orientar a necessidade e a importância de manter seus filhos na escola, né? Para que não reproduza a mesma miséria, a mesma escassez futuramente, como eles vivenciaram no passado e ainda estão nesse, né? Então, para romper essa cadeia, para romper esse ciclo. Edma defende ainda políticas públicas e educacionais para o incentivo ao ensino e a qualificação profissional. Então, tem que ter uma política também pública forte de escolaridade, de educação, de qualificação maior, para ir nesses bairros, fazer levantamento, fazer um cadastro de verdade e oferecer possibilidade de, sei lá, duas horas, uma hora por semana, duas horas, de acordo com a necessidade e a disponibilidade dessas pessoas. Facilitar para essas pessoas terem acesso à escola. Então, eu vejo assim, porque você fala assim, não, mas você vai, terminou o curso ensino médio, vai para a universidade, ah, mas eu moro longe, meu filho mora lá tão longe, eu tenho que pegar onde, tá? Não, ele tá cansado, trabalhou. Então, tem que ter um pouco de esforço, mas a gente precisa ter realmente um padrão de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, para dar conta dessas situações, né? Chegou a tão esperada semana de preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos, ofertas, que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico PET, por apenas R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto de cinco xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Vamos falar de esporte, lazer, em um espaço muito agradável para a prática do beat, tênis, vôlei de praia e o futebol. Nossa equipe de reportagem foi até a inauguração e você confere agora. O clima de praia, final de tarde dourado, música agradável. Neste cenário, abrilhantou ainda mais um novo espaço para a prática de esporte na areia. O beat, tênis, é o carro-chefe, mas a arena atende o vôlei de praia e o futebol. O local é propício para o esporte e lazer de todas as idades. A idealizadora, Alígia Vilauba, contou que foi o amor pelo beat, tênis, que decidiu investir no empreendimento. É a paixão com o empreendedorismo. Eu conheci o beat, tênis há um ano e meio e disso veio desenvolvendo uma paixão pelo esporte. Conheci o Marquinho, que ele é fera, é professor há anos e a gente acabou seguindo esse caminho juntos, criando essa sociedade para um negócio que é a paixão do Brasil atualmente. É um espaço amplo para toda a família e as quadras atendem 24 atletas jogando simultaneamente. Mas não é apenas o beat, não. O espaço também ainda pode receber torneios de vôlei de areia e também do beat soccer. O esporte caiu no gosto dos três lagoenses que lotaram as quadras de areia na noite de terça-feira e se divertiram em família ou com os amigos, adeptos da modalidade. A empresária ressalta que o objetivo do local é esse, reunir amigos e realizar grandes eventos. Só crescer, cuidar da nossa equipe, a gente evoluir junto, tanto os professores como o nosso bar, loja, parceiros em geral, porque a gente, todo o evento que fizer aqui, a gente vai querer ter parceiros de bar e restaurante, com food truck e lojinhas a mais. Então a gente quer crescer, a gente tem uma visão, assim, nossa visão é que dentro de cinco anos a gente tenha um espaço muito maior. O beat tênis é febre nacional e por aqui não seria diferente. Basta olhar nas quadras e ver o tanto de adeptos. E claro, as mulheres são a maioria. Isso explica porque o esporte é democrático e fácil de aprender. E claro, o resultado desta paixão, a Marcela conta pra gente. Inclusive competindo. Vou pra campeonato também, Campo Grande, Aracatuba. A questão de correr na areia, eu que nunca gostei de academia, essas coisas, todo dia tô fazendo um exercício, querendo ou não, já ajuda muito, né, pro corpo, tudo. A gente vai ficando mais velho e precisa estar sempre fazendo exercício. Mas tem gente levando o esporte a sério, inclusive competindo em busca de pódio. O Pedro Henrique deixou as quadras de tênis para se dedicar ao beat tênis. O nível, na verdade, acaba subindo muito, né, ainda mais pro estado de São Paulo, tá um nível bem bom já, tá um nível forte. E agora, como o campeonato, como o esporte tá crescendo demais, agora tá, tipo assim, campeonato categoria A, já tá com uma premiação em dinheiro, uma premiação boa já, entendeu? Que antes, a gente, em seis meses atrás, a gente não teria. Então já tá bem legal já a altura do esporte. O pioneiro em trazer o beat tênis para Três Lagoas foi o Marquinhos. E com mais adeptos, o professor e técnico comemora essa conquista para o esporte. Inclusive, revelar novos atletas. É uma conquista, né, isso aqui. Nós começamos desde outubro de 2016, né, e agora, com muita batalha, suor, a gente conseguiu chegar, avançar mais uma etapa. Não paramos por aqui, porque nós já temos outros planos para frente. Então nós temos uma equipe de professores que vai atender de manhã à tarde e à noite aqui, trabalhando essa parte mais didática, metodológica, com o intuito de formar atletas, né, e, claro, o lazer também acompanha junto. Mas formar atletas para que possa representar a nossa cidade, tanto no estado, aqui nós, como também no Brasil. Que demais, hein? Espaço é fantástico e nesse final de semana tem campeonato estadual e a reportagem sobre esse campeonato estadual você confere daqui a pouco no RCN Esportes. Porque agora... Agora é as participações da nossa audiência. Vamos de foto, Israel Espíndola. Quem está conosco nessa primeira fotinha é a Gelva. Ela mandou assim, ó, bom dia, Mari, bom dia, Israel. Ótima quarta-feira a todos nós. Adoro vocês. Eu também. Sou ouvinte de todos os dias. Eu sou a Gelva Aparecida aqui do Jardim Maristela. Gelva. Aê, Jardim Maristela. Meu jardim. Jardim Maristela. Próximo. Próximo. Opa, essa é a rapaziada aí, hein? O Márcio sempre manda foto pra gente, ele é morador do Paranapungá, mas agora ele está trabalhando e ele mandou assim, ó, manda um alô aqui pra todos da JSL. Demorou. Meus colegas Lindomar, Eliel e o Agostinho. Um abraço, galera, bom trabalho pra vocês. Valeu, rapaziada, bom trabalho pra vocês, hein? Próximo. Próximo é o Ribamar. Ó, o Ribamar, grande Ribamar. Já mandou mensagem aqui pra nós, Dona Fátima Silva. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço pra Dona Fátima Silva, a Sara Cristina Souza e o Ribamar. Ribamar, valeu sempre. Um abraço, Ribamar. Show de bola. Temos mais? Tamo junto. Tem mais um, o Cidinho, ó, tirou uma selfie aqui com a gente. Cidinho, tava sumido das selfies, né, Cidinho? É, Cidinho, o que aconteceu? Mas tudo bem, tá valendo. Ele só manda foto de comida. Muito bem. Ó, no próximo bloco tem a casa é sua e também tem o pré-sorteio do Pix Verde Amarelo. Então, ó, já sabe. Cruza os dedos. É, fica aí. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com 10 reais? Nossa, não compro nem um pacote de açúcar. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com 10 reais? Ah, eu comprei o MS-CAP dessa semana e posso ganhar um tracker de zero quilômetro e 20 mil reais. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto ronda zero quilômetro. E no quarto sorteio, um tracker turbo zero quilômetro, mais 20 mil reais. MS-CAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC Agora e eu estou recebendo ela, Tati Simão. Tudo bem? Boa tarde, a mascotinha. Grande jornalista Tati Simão chegando com A Casa É Sua. Bora lá? Bora, Demora. Vamos chamar essa vinheta juntos? Roda. Migamari já iniciou o TVC Agora de hoje falando que hoje é dia 27 de julho, dia do motociclista, pois bem, tem reportagem especial sobre o assunto. Mas olha, antes da gente acompanhar essa reportagem a respeito da data, eu, Tati Simão, gostaria de te perguntar, você aí de casa, você acha que o motociclista que trafega pelo trânsito de Três Lagoas tem mais a comemorar ou a refletir nesse dia de hoje? Bom, vai pensando aí na resposta, enquanto agora sim a gente acompanha essa reportagem que eu preparei. Carine, não é só a tatuagem em homenagem à avó Benedita que a marcou. A auxiliar administrativa acumula cicatrizes, manchas e ralados no braço, nos dedos e até no rosto. As marcas são heranças que o trânsito de Três Lagoas deixou na motociclista. Foram dois acidentes em menos de seis meses. No primeiro, ela conduzia a moto em direção à casa do namorado, Vitor. No segundo, ela estava na garupa e ia ao aniversário da melhor amiga. Eu estava vindo pela rua do quartel, quando eu passo pelo sinaleiro e me disperso, e quando eu vejo, o carro da frente já freou e eu já não consegui frear mais atrás. E aí eu bati atrás do carro e machuquei bastante meu rosto, machuquei bastante a boca. Nossa, é um trauma terrível que fica assim guardado para sempre, sequela, porque quando esfria ou algo assim dói bastante. A moto que eu estava do meu namorado foi destruída, guidão entortado. Bastante coisa aconteceu, mas graças a Deus estamos aí vivos ainda. Aí, terça-feira passada, a gente sofreu outro acidente, que foi o meu esposo. A gente estava voltando para um aniversário da minha melhor amiga e um moço de caminhonete deu seta para virar para um lado, trocou de faixa numa mão única, trocou de faixa, deu seta, só que na hora de virar ele não virou para onde ele deu seta, ele virou para o lado contrário. E era onde a gente estava, a gente tentou frear, eu gritei, meu namorado buzinou, o povo de trás buzinou e mesmo assim ele não ouviu com o vidro fechado, escutando música e a gente tentando frear e mesmo assim não deu tempo. A moto bateu no pneu da frente da caminhonete, o guidão bateu no paralama, a moto se jogou para um lado e a gente se jogou para o outro. Assim, fração de segundo que a gente tenta, talvez às vezes a culpa nem é nossa, nem do outro também, que é falta de intenção, às vezes olha para o retrovisor e não enxerga por um ponto cego ou algo assim e acaba acontecendo, mas é segundos. E qual foi o prejuízo dessa segunda situação? A moto destruída, ralado no braço, ralado na mão, ralado no braço, ralado no pé, fora o trauma, né? Porque foram dois acidentes em menos de um ano, em menos de metade de um ano, né? E a gente fica assim com muito medo, a gente quer trocar a moto por um carro, porque para a gente a moto está ficando muito perigoso, a gente não sabe dia de amanhã se acontece outro acidente mais grave e a gente fica bem preocupado. Na condução de uma moto, a atenção é bem preciosa. A Karine é prova viva que uma fração de segundo pode mudar o destino para onde se está indo. Como várias pessoas falam que o para-choque da moto é o nosso peito e realmente é. É uma coisa assim que você pisca e já foi. Na hora que você vê, você já está no chão, você já está machucada, você já está indo para o médico e já de repente passou. É surreal. A avenida é de via rápida, cujo limite de velocidade é de 60 km por hora e um asfalto bem lisinho, sem nenhum buraco. Condições perfeitas para qualquer condutor. Só que nesta via também são flagradas as principais infrações por eles, os motociclistas, que são ultrapassar entre as faixas na avenida e furar o semáforo vermelho. O diretor do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Edgar Wegener, é quem confirma e explica por que eles, os motociclistas, são os que mais se envolvem em acidentes. Analisando os acidentes que tem em Três Lagoas, a gente observa que boa parte deles, que envolve a motocicleta, se dá por conta do desrespeito, a imprudência também dos próprios motociclistas. Então, ele já é o mais fraco dentro do trânsito, considerando os veículos maiores. Então, eles acabam ficando, por conta dessa irresponsabilidade, seja do próprio motociclista ou do veículo, ficando à mercê. A atenção é o primordial, assim como, que também é resultante da atenção, a redução da velocidade. É uma cidade que a gente tem um asfalto bom, temos novas vias recapiadas e, com isso, acaba resultando em uma mobilidade maior para todos que transitam por ali. Segundo o diretor de trânsito, motociclistas são flagrados cometendo todos os tipos de infrações nas ruas da cidade, até as mais absurdas e improváveis. Avançar o sinal vermelho, que é a campeã entre eles, assim como o uso de celular, eles acabam colocando dentro do capacete ou vai digitando enquanto estão conduzindo. A gente fala que é para utilizar algum aplicativo de rota, né? E também a falta de habilitação, né? Que boa parte dos acidentes, em especial aqueles que resultam em morte, a gente observa que uma das partes envolvidas, ela não tem habilitação. A questão do capacete. A gente estava comentando algumas cidades no norte e nordeste do país, é artigo de luxo. Isso também ocorre aqui na cidade? Ocorre em Três Lagoas. Não é um número tão alto, mas ocorre sim, e não apenas em regiões de bairro, né? Mas também na área central. A pessoa acaba, talvez, esquecendo, ou quer dar uma carona daqui e ali, 50 metros, como diz na abordagem, né? E acaba incorrendo nessa infração. A sensação de liberdade e a praticidade do veículo sob duas rodas são dignas de comemoração neste dia do motociclista. Mas para não vacilar, é importante obedecer a legislação e seguir as regras de segurança, como usar o capacete, segurar o guidão com as duas mãos e usar roupas de proteção com adesivos refletores para quem curte pegar estrada de moto. Dia para comemorar, dia para refletir? Dia para refletir. Gente, motocicleta, ela é econômica, ela traz agilidade, mas também tem seus perigos. Pois é, foi o que a Karine falou, o nosso para-choque é o peito. E eu, como motociclista aqui em Três Lagoas, atenção redobrada, viu? Porque eu tenho medo. E eu já sofri dois acidentes de motocicleta, para mim já não dá mais andar de moto. Tá bom, aposentou a sua, né? Falou, amigo Israel. Amanhã estarei de volta neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-caral. Beijo! Ansioso para saber qual vai ser a pauta. Amanhã, tchau. Pessoal, chegou a hora. Ô, diretor, o que nós vamos... Vamos mostrar primeiro o pessoal participando, para depois fazer o pré-sorteio? Então, fechou. Mari Verdan, temos mais fotos do nosso público. Deixa eu pegar aqui. Olha esse vídeo, é da Maresca. Inclusive, inclusive, a mãe dela perguntou que a gente falou que a gente não foi no aniversário da Maresca, eu e o Israel estávamos gripados. Lembra? Que era para a gente ter ido lá no assentamento Três Irmãos? E aí não dá, né? Mas olha que lindeza. Rapaz, até ela dança essa moça. Imagina nós que já sofrem, já desde nascença. Um beijo! Um beijo, Maresca. Beijo para a mamãe também, para todos no assentamento Três Irmãos. Deixa eu pegar aqui o nominho dela. Está até a foto da netinha aqui, um bebezinho e outra aqui. Quando você vai mostrar, já fala para a gente. Eu sou fulano, beltrano. É a Marta. A Marta e essas crianças aqui. Lá do Jardim Violeta. Jardim Violeta. Um abraço, pessoal, do Jardim Violeta. Um beijo para vocês, tá, Marta? Marta, obrigada, viu? Pela senhora, adorei. Depois você conta para a gente quem são essas meninas aqui. E esses aqui, olha. Somos nós. Quem mandou foi o Erivaldo. Ele é lá do bairro dos IPs. Um abraço. Um abraço para você, Erivaldo. Obrigado. Temos mais? Agora sim, Mal. Participação encerrada. Vamos saber quem é o pré-sorteado. Porque na sexta-feira nós vamos juntar aquele bolo, assim. Jogar lá no caldeirão e saber quem vai levar 500 reais. Bora. Por favor. Cruzem os dedos. Rufem os tambores. Computador processando. Brenner Andriel Ferreira de Souza, do Jardim Capilano. Capilé. Olha só, Capilé. Ô, Brenner, você já deu um passo, hein, meu amigo? Agora é cruzar os dedos e ter muita... Confiar, fé e chamar. Porque sexta-feira você vai entrar no bololô aí do sorteio final para ganhar 500 reais. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Você não foi pré-sorteado? Continue assistindo, continua participando. Faça a inscrição do filho, da filha, do marido, da avó. Quanto mais pessoas da sua família participar, melhor aumenta o número de chances. Pois é. E amanhã temos mais um pré-sorteio. Então dá tempo. Amanhã ainda é quinta. Eu já pensei que ele já era sexta. Eu também queria, mas não. Fechou? Fechou. Venha aí, então. RCN Sports. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na origem...